Crianças mais perigosas do mundo Brian e David Freeman Eram dois irmãos que moravam na Pensilvânia, nos Estados Unidos Os meninos tiveram boa educação e foi criado por uma família normal Só que os meninos eram um pouco diferentes de sua família Enquanto a família era testemunha de Jeová, Brian e David eram neonazistas Eles odiavam o fato de os parentes não terem a mesma religião que eles E foi aí que em fevereiro de 1995 Os dois irmãos se juntaram com mais um primo e os três mataram a família No total foram três mortos Pai, mãe e o irmão mais novo Depois do assassinato, os dois irmãos foram condenados à prisão perpétua junto a seu primo E passando aqui no final do vídeo para pedir você para me seguir lá no Instagram Que lá eu estou postando alguns vídeos que não podem ser postados aqui Porque o TikTok tem diretrizes da comunidade Então me segue lá no Instagram Que lá eu estou postando alguns vídeos aqui no... E aí E aí E aí E aí E aí